Gente, tô com muita fome Ainda bem que a gente tá indo lá comer, né? Ficar o dia inteiro assim com fome é ruim É verdade também Esse lugar que a gente tá indo comer é bem gostoso, viu? É mesmo É mesmo, você nunca foi lá? Primeira vez que você tá indo lá? Com certeza Ai, meu Deus, viu? Esse Samuel A pessoa tá filmando nós, hein? Tô filmando o carro Como que é o nome do lugar que a gente tá indo comer, Nanda? É... como que é? Chateau Bonheur Chateau Bonheur Chateau Bonheur Chernobila 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 Não, aquele que tem um macaco Monquito Tá indo lá no Monquitos Monquitos Monquiquitos Nossa, apanhou, Nanda? Tá com a cara tudo remendada? Só vejo celulares nesse negócio Oh, a Cito, Cito, Cito Heavy Drive Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode escolher um cheiro de frango. Tua roupa está combinando com o restaurante, Isa. Isa, tua roupa está combinando com o restaurante, ó. Tchau, tchau. 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 Onde, Lisa? Pede. Se você não quiser mais, a vovó vai comer. Sim! São Paulo, dá uns papéis aí. Dá uns papéis aí, São Paulo. Dá uns papéis aí, São Paulo. Tira uma foto pra mim... Tira uma foto pra mim... Tira uma foto pra mim... Que coisa? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Chega de filmar você, filmar eu agora. Olha lá ainda, tá deixando uma foto. Acho que o meu ovo está perto. Ai meu Deus, tá escorregando a minha mão. Podia ter duas câmeras, né? Tchau. 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 E aí, eu tenho um macaco também. E outro macaco aqui. Tchau. Que que é? Tchau. Tu tem um macaco lá em cima. São gorilões Gorila Gente, eu já tô aqui no mercado Agora Vim aqui com a Jéssica Que ela quer comprar carne seca É lá, ó Mas eu acho que o pacote é maior, né? É outra Eu compro da Copacol, sim Mas isso aí não é tilápia É petisco Onde tem carne seca? De repente é conectadora, né? Perde de salami, Zé? Ah, perde de salami, Zé? Obrigada Gente do céu, hoje eu tô cansada, hein? Hoje eu cansei pra caramba Vamos achar essa carne seca logo pra ir embora Eu preciso editar esses vídeos que foram feitos hoje Cadê a carne seca? Carne seca Gente do céu, eu tô achando Acho que eu achei a carne seca É só? Aham É isso? É isso? É Mas como que eu faço isso? Falei picado? Você tem que deixar de molho pra sair o sal Pra desfiar ela Pra desfiar Você deixa de molho pra sair o sal É caro? Carne seca não é barato, não Não, mas é a gordura que te dá o colesterol Olha, seca é mais barato Vai Vai, amor Vamos pagar as coisas Lá no carro Não, olha o que eu comprei aqui Ele quer que eu parte isso aqui, ó Peraí Deixa eu ver quanto que ele deu Ele deu aqui, ó Sete pilas Só a moçanela aqui É vinte e quatro Só isso aqui Só a carne seca já deu esse preço, já O que você quer, Isa? É, eu quero ir no banheiro Vamos amassar o banheiro Quando será que é o banheiro agora? Ó, Jéssica É aqui? É, eu entendi Você quer que eu faça o banheiro? Sim, eu vou filmar a gente cagando Espera 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 aqui Desenvolvido, eu vou mijar aqui no sofá mesmo Deixa eu tocar as terminas aqui, sessão Daqui a pouco o celular acaba, a bateria E aí Amém? É, eu vou Windows É, eu vou? Sim